Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube, preparados para mais um vídeo, isso mesmo, vou estar falando o melhor indicador de velas de vídeo de número 2. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, eu não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Quando a indicação aumenta o estudo, é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Vamos lá, objetivo do vídeo de hoje, sem muita enrolação, já direto ao ponto aí do jeito que vocês gostam, eu vou estar falando para vocês, mostrar um indicador de coloração de barra e identificador de tendência, tá? De uma forma fácil e rápida. E depois eu vou abrir o MetaTrade e vou mostrar para vocês como instalar no MetaTrade, tá bom? Vamos lá. Aviso, tá? 2021, dois vídeos por dia, tá, meus amigos? Todos os dias. Meu canal tem alguns playlists aí, como padrões do mercado financeiro, Forex para iniciantes, temos aí também o que é mini índice, o que é mini dólar, tem uma playlist de como começar a investir no mercado financeiro, temos melhores aplicativos de investimento para o celular, temos também, para você que já é mais avançado, 20 estratégias de setup completo, tá bom? Eu seja, e meu livro em breve na descrição. O que eu te peço aí, que eu te peço para você se inscrever se você já gostou do meu canal, tá? Você vai encontrar vários canais aí de análise técnica, de investimento, mas aqui, o meu diferencial é o quê? Que eu não quero vender produto para você, meu amigo. Ou seja, eu não vou vender curso, eu não vou mandar você baixar o PDF, não vou mandar você entrar no site, todo o meu conteúdo aqui no canal vai ser gratuito, tá bom? Não vou tentar vender nada para você, isso eu garanto, nenhum curso, tá? Vamos lá para o que interessa, meu amigo. O nome aí do nosso indicador hoje, ele chama Freedom Candle Color Tend, tá? Ou seja, ele é um indicador de coloração que fruta as tendências no mercado, tá? E o que acontece? Como que ele fruta isso? Ele utiliza um indicador de zigue-zague, já tem um vídeo aí, se você não viu, veja. E o ADX, o vídeo do ADX é esse aqui, deixa eu ver. Ó, se você não viu esse vídeo aqui, assista aí, ele é muito legal, tá? Ele, o título dele, qual que é mesmo aqui, ó? Como lucrar com ADX no Day Trade, Average Direction Moment Index, tá? Esse é um ótimo indicador, eu recomendo se você não conhece. E outra coisa, nós vamos usar, ele vem com um padrão, um ADX do indicador, mas nós vamos colocar o número 14, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o Meta Trade, bom, aquele jeito que vocês já sabem, tá? Deixa eu ver o que a gente faz, abriu aqui, Ctrl T, certo? Já vem aqui direto, né? Ctrl T, deixa eu voltar aqui um pouco, o principal, deixa eu deletar aqui. Ó, você apertou Ctrl T, pode ser que apareçam algumas opções aqui embaixo, deixa eu diminuir a minha cabeça e colocar ela aqui. Pode ser que apareçam outras opções, tá? Então, você vai apertar o Ctrl T no seu teclado, depois você vai vir na abinha Mercado, aqui ó. A abinha Mercado. Vendo no Mercado, você vai clicar em Indicadores, tá vendo? Aí você vem e digita aqui, ó, Bar, que é de barra, tá? Color, digita aqui no campo de busca, é isso mesmo? Ó, ele já apareceu aqui, ó, Color, tá vendo, ó? Eu digito aqui no campo de busca, ele já veio aqui, ó, você vê o desenhinho, é uma fênix, se não me engano esse desenho. Você clica nele, ele fala aqui, ó, Combinado, Price Action, Movimento Direcional, Average, É confiável, Identificar Direção de Tendência, Indicador Automático, Pinta as Velas, blá 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 blá. Aí você vem aqui, ó, vai ter um botãozinho aqui, Download. Você clica, ele vai demorar uns 2, 3 minutinhos, pluf! E aí ele vai instalar. 14 minutos, tá bom? Ele vai fazer isso. Tendo instalado, você fecha. Você vai aqui em cima em Exibir. Você vem em Navegador. Tá vendo aqui o mouse, ó? Navegador. E ele vai aparecer aqui já, ó. Bar Color Trend, tá? Você clica com o mouse e arrasta. Tá vendo, ó, que ele vem com um quadradinho? O mouse, você solta. Aí aqui, ó, ele vai dar algumas informações, tal. Cores. Isso aqui eu não vou mexer, eu vou mexer só aqui, ó. 7 ADX. Aqui eu vou colocar 14. Por que 14? Esse é um padrão que eu me identifico, tá bom? Você pode usar da melhor forma que você quiser. Mas eu acho que o 14 é o que mais atende nossas necessidades aí de fazer o day trade. Que fique claro, tá? Vamos lá, dá um ok. Boa. Então aqui, se você seguir o padrão, vamos lá. O padrão desse indicador, hoje, no dia de hoje, no Euro SD, no Forex, tá? Deixa eu já fechar aqui. Deixa eu te mostrar. Então, deixa eu dar o zoom, tirar aqui. Galera, aqui é simples, ó. Quando você dá o zoom, toda a parte cinza é um... Ele tá caranguejando. Esse é o termo que eu uso, tá? Tá lateralizado, lateral o mercado, tá? Ou seja, ó. Esse período aqui, ele não tem uma tendência exata, tá? Se a gente voltar aqui, você pode ver que o pink inicia uma reversão. E o que acontece? Você vai fazer a entrada de venda quando tiver o candle amarelo... Desculpa. O vermelho strong... É... Tô confundindo inglês com português, gente. Me perdoa. O vermelho forte, tá? Então, o que acontece? Toda vez que tiver esse vermelho aqui, ó... É uma venda. Tá vendo? Você pode ver que toda vez que ele aparece... Ele aparece pelo menos três velas, ó. Uma, duas, três. Então, como que você faz? Pra confirmar a tendência aqui, ó... Que não confirmou... Você faz a entrada na segunda vela. Você sempre faz a entrada na segunda vermelha forte. Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer a entrada aqui, ó... Nessa vela. Mesma coisa aqui, ó... Deixa eu te apagar. Deixa eu mostrar aqui, ó... Outra aqui, ó... Tendência aqui, ó... Você vai fazer a entrada quando abrir a segunda vela em vermelho escuro. É assim que você usa. Olha aqui que legal. Aqui mostra bem a lateralização do mercado. Olha que interessante. Você vê que o mercado tá de lado, ó... Até dá pra você fazer as operações. Mas aí... É por sua conta e risco. Tá vendo? Ou seja... Aqui, ó... Tá coloridinho. Ele pode mostrar que tá... Sobe, desce, sobe e desce. Mas você pode ver que quando ele confirma o vermelho escuro... Meu amigo, ó... Outra posição aqui, ó... Queda, tá vendo, ó... Olha o vermelho escuro aqui, ó... Quando você abre na segunda vela... Tá vendo? Olha lá quantos points vai dar, ó... Então ela vai dar aqui em... Fora que quiser pips, tá? Vai dar 88 points... 88 pips, mais ou menos, aí... E você pode ver, ó... Quando abre a segunda, ó... Você poderia ter feito aqui, né? Então provavelmente aqui... Deixa eu mostrar pra vocês, ó... Aqui onde tá o mouse... Teve uma... Uma vermelha escura. A próxima... O mercado provavelmente lateralizou. Nós estamos vendo em 5 minutos... Aqui abriu uma vermelha escura. Tá vendo, ó... Aqui, pra ter a certeza que vai funcionar mesmo... Você abre só na segunda, ó... Uma chance aqui... Você tá vendo, ó... Uma chance aqui... Se abriria aqui... O mercado vai descer. Tá vendo? Então confirmou certeza, tá? É isso... Isso aqui só tem tendência de queda... Mas você pode ver que na alta a mesma coisa, ó... O verde escuro... Vamos lá ver, ó... Você vai abrir o verde escuro... Apesar que aqui o verde escuro... É o martelo invertido... Tem um vídeo aí... Do indicador... O vídeo 1 dessa série... Mostra o... Onde tem martelo e estrela cadente, né? Aqui tem um doji invertido... Mas... Outro doji aqui, ó... Pode ser, ó... Um grande sinal de reversão... Tá vendo? A gente poderia ter feito a entrada aqui, ó... Um doji... Primeiro o verde escuro... Certo? Não confirmou... Verde claro... Tá? Deixa eu pegar aqui o mouse, ó... Verde escuro... Verde claro... Doji... Então doji... Significa que o mercado vai ter uma reversão... Galera... Aí abriu um verde claro... Você tá só observando o mercado... Então você já ficou aqui, ó... 5... 10... 15... 20 minutos observando... Aqui abriu uma verde escuro... Opa! Aqui já tem uma tendência... O que acontece? Abriu a outra aqui... Você faria a entrada quando abrisse essa no verde escuro... Daria aí os 50 pontos de scalp... Se você deixasse aí... Segurasse o seu planejamento... Vai embora... Um stop imóvel aí... Tá? Praticamente é isso... Aqui também, ó... Deixa eu mostrar aqui o manual... Confirmou aqui, ó... Nessa vela você entraria... Na segunda... Ó... Você entraria aqui... Tá bom... O interessante é você usar o stop imóvel... Tá? Tem um vídeo aí no canal que eu falo de stop imóvel... Se alguém ficar com dúvida... Eu faço um vídeo mais atual... Mas eu acho que eu fiz em dezembro ou janeiro... Eu não lembro... Tá bom, meus amigos? É isso que eu queria falar no vídeo de hoje pra vocês... Caso tenha alguma dúvida... Comente... Tô tentando trazer o conteúdo aí... Gratuito... Bem legal pra vocês... É... Fala o que você tá achando do áudio desse som... Então deixa eu aumentar... Que eu tô usando o microfone novo aqui... Pra ficar mais fácil... Pra não esquentar tanto a orelha... E a frase do dia é o quê? Tenho... Tendência ao excesso... Como esse indicador é o indicador que mostra aí a tendência... Às vezes precisamos saber... Quando acaba a tendência aí do mercado... Tá bom? É isso que eu queria dizer pra vocês hoje... Obrigado por assistir esse vídeo... Caso tenha alguma dúvida... Comente aí por gentileza... Quando você comenta... Você ajuda o meu canal a ser recomendado... A sua dúvida é dúvida de outro... E o seu comentário pode ser um tema de um próximo vídeo... Tá bom? Faça parte do grupo do Telegram... Link na descrição... Se inscreva no canal... Não se esqueça que juntos somos melhor... E que nem tudo é dinheiro... Um abraço... E até a próxima! Sim...